MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé. Com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crê, somente crê, tudo é possível. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele esclarecerá, irmã Neidla cantando, em momentos no Tabernáculo da Fé. Não sei porquê ao meu redor Eu vejo tanto de sabor Não posso ver Por que a dor Mas um dia Eu saberei Um dia Um dia O Salvador O Salvador Virá Um dia Ele esclarecerá Então Na dor Me livrará Um dia Um dia Eu te compreender Um dia Um dia Eu te compreender Não posso amor Aprofundar Que o Pai Que o Pai Levou Seu Filho A dar Para Para Na cruz Me Resgatar Mas Um dia Eu Saberei Um dia Eu Saberei Um dia Eu te compreender Virá Um dia Ele Ele Esclarecerá Então Da dor Me livrará Um dia Um dia Eu te compreender Te compreender Um dia Não sei porquê Em luta e dor Eu sendo um pobre pecador Jesus me ampara com amor Mas um dia eu saberei Um dia o Salvador virá Um dia ele esclarecerá Então da dor me livrará Um dia ele te compreender Ouça a voz do relógio Ouvintes, Deus tem múltiplas e múltiplas mensagens Em todos os setores da vida O homem fica inexcusável Segundo São Paulo A própria natureza que é uma Bíblia Uma Bíblia aberta Deixa o homem Todos os homens Inescusáveis Diante de Deus Ora Você não tem que saber a Bíblia Toda a Bíblia De cor O que talvez não seja Muito frutífero Muito bom Conforme nós temos afirmado O diabo conhece a Bíblia de cor Em qualquer língua E idioma Dialeto Que já existiu no mundo Ou que existirá Mas Como diz o profeta desta era Ter um pouquinho Com qualidade Isso fazendo menção da viúva Que recebeu Elias Isso Realmente representa toda a Bíblia A qualidade aí se trata da fé Da revelação Uma fé revelada Também costumamos dizer que Eva Tinha uma Bíblia De apenas uma sentença Apenas uma sentença O que seria suficiente Para ela se livrar E livrar toda a humanidade Do caos Que caímos Ela tinha os 66 livros Em uma sentença apenas A Bíblia vai ficando implícita Ela é implícita no cristão A Bíblia é sagrada Ela está impressa no cristão Ela dá a noção perfeita Exata De tudo que é lícito De tudo que convém De tudo que não convém Isso é tremendo Isso é para se guardar Nós temos pessoas que não sabem ler Não sabem escrever E tem a Bíblia Impressa Impressa Nelas Temos aquele quadro No nosso ato De uma irmã simples Que nós temos Ela disse Eu não sei ler Não sei escrever Mas sei crer E obedecer O que é muito mais importante Então Você tem a Bíblia Você sabe o que é certo Você sabe o que é errado Agora No mundo da tecnologia Nós temos o relógio O relógio É sem dúvida É um aparelhozinho Ordenado por Deus Ele determina Horas Minutos E segundos E o profeta de Deus Na mensagem Cristo é o mistério Deus revelado Está dizendo Vou prestar atenção Ao que aquele relógio diz O relógio Ele estava se referindo A hora de parar A hora Em que ele teria que encerrar Aquela reunião Mas daqui você tira uma mensagem A voz do relógio Vou prestar atenção Ao que aquele relógio diz Agora Ele diz na mensagem Na série Apocalipse capítulo 4 Um fato também contestável Em relação ao relógio Que cada segundo Da sua vida Ou seja Cada batida Do seu coração Que corresponde A um segundo É menos um segundo De existência Nesta dimensão Às vezes Temos momentos Que nós estamos Torcendo para o relógio Passar logo Aí então Vem aquela lembrança Eu estou torcendo Para chegar A minha hora De ir embora É Quando você está Com pressa De chegar Um certo momento Você está Tendo pressa Para chegar Todos os demais Momentos Posteriores Aquilo Essa é a lógica Inclusive O momento do rapto Do arrebatamento Veja como isso Traz E revela O que realmente Significa Mistério De Deus Revelado Cristo Cristo É o mistério De Deus Revelado A quem E para quem Em quem Aí você se encontra E acontece Que você acaba Sendo um relógio Para o mundo Ele disse Você quer saber O dia O mês Você olha No calendário Você quer saber A que hora Estamos vivendo Olha no relógio Qual é a hora Do dia Ou da noite Você quer saber Realmente A que hora Estamos vivendo Do nosso Tempo Desse sistema Humano Político Religioso Olhe para Os judeus É o relógio De Deus E isso Tem uma voz No sermão Profético De Jesus Nós não temos Que estar Arranjando Explicação Para a figueira Brotou As árvores Deram seus frutos E arranjando Tempo Explicando Tempo Para isso Não A noiva Não precisa Disso Não Não precisa Ela está Simplesmente Se dedicando A sua eleição Mas Jesus Disse A figueira Brotando As árvores Dando seus frutos Agora Sem arranjo Sem estar Explorando Tipos e coisa Isso tem Sentido Na bíblia É vós E sem dúvida Alguma O que quer dizer Indubitavelmente O ressurgimento Dos judeus Em sua terra Foi realmente A figueira Brotando Agora não quer dizer Que ela brotando Uma árvore Brota hoje Ela já deu Frutos Com exceção Da vara De arão Lá no Veo adentro Mas não quer dizer Que Uma criança Nasce hoje Ela nem Falar Ainda não Fala A única maneira Que ela tem De pedir as coisas É chorando Dizer que está Sentindo alguma coisa A semente Que você planta Foi no caso Da era De Lutero A semente Brotou Você não pode Colher frutos Daquela Lavoura Simplesmente Porque Brotou É o mesmo Caso Com a figueira Que brotou Enquanto isso As árvores Estavam dando Seus frutos Porque aí Já não foi Broto Foi árvores É um sistema Que já existia Aqui É um sistema Sistema Religioso Dominando A parte Regendo A parte Doutrinária Dos gentios E as denominações Deram seus frutos Pentecostais Dos quais Deus tirou A sua noiva E vem Preparando Esta noiva Para o arrebatamento Quem é Vai Quem não é Não irá No arrebatamento Quem é Já está Não vai Estar Melhor Dizendo Não vai Estar Já está Agora Ouvindo a voz Do relógio Você vê aí O sol Condizendo Com o horário Oito horas Da manhã O sol Acaba De nascer E o profeta Considera isso Como uma criança Que acaba De nascer É alvorada E o sol Brotou E agora Está em fase De crescimento Está na sua Juventude Ao meio dia Ele está Passando Para A maturidade E vem Vindo assim Vem vindo A tarde E ele Vai se Declinando Olha Que voz Olha o salmo Dezenove Um dia Fazendo Proclamação A outro dia E a voz A voz Ecoando Logo Ele está No crepúsculo Ele desaparece É sepultado Mas logo em seguida Há uma Ressurreição Há um nascer Do sol Isso é a voz Do relógio De Deus Então está aí O tic tac O tic tac E Jesus disse Como foi Nos dias De Noé Como foi Nos dias De Sodoma E de Gomorra Ora Os dias De Sodoma E Gomorra Não tem Também Que haver Interpretações Sobre isto Porque as próprias Mulheres Interpretam Os próprios Homens E os acontecimentos Morais Sociais E religiosos Interpretam O que foram Os dias De Sodoma Bem como O avanço Tecnológico E a construção E as construções E os corações E os corações Voltados E o casamento Que se dão A casar-se Interpretando Os dias De Noé Aí está O relógio De Deus O grande mistério É Cristo Revelado Cristo É o mistério De Deus Revelado Em quem Aonde Quando Aí está Você No quadro Tem pessoas Que não conseguem Se encontrar No quadro Elas nunca Conseguem Se encontrar No quadro De Deus Mas há outras Que embora Se reprovando Embora Se recriminando E seus espíritos Se tornando Até rebeldes Quanto A eleição Quanto Ao ser Cordeiro Não conseguem Sair do quadro Do quadro De Deus Do relógio De Deus Da voz De Deus Onde é que Se pode Esconder Desta voz A mensagem Do profeta Desta era É a Bíblia Sagrada Revelada Ela é Revelada Bom É que Tenhamos Todas as Mensagens Do profeta Traduzidas Para nossa Língua Mas Tem uma Coisa Vamos lembrar Uma sentença Apenas Que Eva Tinha Era suficiente Para salvar Toda a humanidade A transgressão De uma palavra Apenas Dentro daquela Sentença A modificação Daquilo Foi o suficiente Para jogar A humanidade No caos Que ela caiu Então Você vê Agora Mais claramente Que aquilo Que temos Do profeta Desta era É mais Do que suficiente Para nos levar No arrebatamento Essa política Nojenta Rasteira Sobre uma mensagem Nova Mais uma gráfica Aqui Outra ali Uma competição Deus começou Ele aperfeiçoa Aquilo que ele começou Isso não quer dizer Nada além De política Inveja Não quer dizer Outra coisa O que significa Falta de capacidade Para realizar Falta de chamada Especial Direta De Deus Mas então Aí está O grande mistério Com apenas A mensagem Um sinal Um sinal Qualquer eleito Todos eleitos Estarão No arrebatamento Nós queremos Mais uma Perfeitamente Mas dentro De um quadro De vontade Perfeita De Deus O que vem Acontecendo Até com Vindicações Isto Simplifica Tudo A viúva Tinha um pouquinho De azeite Eva Tinha apenas A Bíblia Em uma Sentença Da parte De Deus Era a Bíblia Dela Você já Compreendeu Tudo E por isso Deus te abençoou Deus nos Abençoou Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Ouvintes Escreva-nos Pela caixa postal De número Quinze mil e vinte Quinze Zero Vinte CEP Setenta e quatro Quinhentos e um Traço novecentos e setenta Goiânia Goiás O nosso endereço na internet É www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário Nesta emissora Se o Senhor nos permitir Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Muitas vezes na vida do crente A luta é constante no seu caminhar E tem momentos que a prova é tão grande E a gente pensa até em parar Quando as lágrimas molham seu bolso O inimigo diz pra ele desistir E quando pensa que está sozinho Tão desesperado só pelo caminho Jesus diz meu filho eu estou aqui A tempestade em breve vai passar Jesus via o barco no meio do mar Ele é o piloto e quando via o barco O crente tem vitória Mas pra volar palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória Muitas vezes encontrei na Bíblia Falando do crente em comparação Diz que ele é como a ovelha Quando é provado não reclama não A prova traz sempre a experiência Aumentando assim a fé do Cristo Quando a luz também ele não desespera Se humilha fazendo como a palmeira Depois se levanta com a benção A tempestade em breve vai passar Jesus guia o barco no meio do ar Ele é o piloto e quando guia o barco O crente tem vitória Ele é o piloto e quando guia o barco Ele é o piloto e quando guia o barco O crente tem vitória Mas pra volar palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória Aplausos Obrigado.